E hoje o Tevoz está aqui no primeiro distrito policial aqui de São Joaquim da Barra para mostrar essa obra que está na reta final também aqui em nosso município. E o Pedro Nardelli, vereador e ex-presidente da Câmara, vai falar um pouquinho sobre essa questão. Primeiro distrito policial, seu Pedro, reta final aqui em São Joaquim da Barra. Qual que é a avaliação que você faz aqui dessa obra? Nós que já acabamos de visitar todas as repartições dessa obra, vemos que é uma obra maravilhosa. Isso aqui vai ficar de exemplo para toda a região e não vai ser qualquer cidade que vai ter uma delegacia como essa. Esse primeiro distrito policial aqui pode ter certeza que será muito bonito, muito funcional pelo que nós vimos. Tem logística, tem tudo. Isso tudo nós parabenizamos aí toda a polícia civil, na pessoa do doutor Piscinato, que vocês lembram, essa obra estava parada, ficou vários anos aqui parada, porque a outra construtora que pegou estava fazendo um serviço não muito bom, não muito bom. E o doutor Piscinato, vendo, fiscalizando a obra, que nós sabemos que ele é uma pessoa muito séria, muito honesta e não estava contento do que foi contratada a obra. Então, foi solicitada paralisação por aquela empresa. E depois, de alguns anos, tendo um dinheiro na Secretaria da Justiça, eles solicitaram para mim que entrasse em contato com o Secretário da Justiça, que a Secretaria da Justiça está com o PTB. E o Secretário da Justiça é meu amigo, meu amigo de casa. E isso eles me pediram numa quinta-feira, numa quinta-feira, juntamente com o prefeito Marcelo Mian. Pedro, você falaria lá na Secretaria? Falo, agora. Falei na Secretaria na quinta-feira. Na sexta-feira, o secretário me retornou a ligação, dizendo que, olha, aí já tem um convênio. Me vê o número desse convênio. Então, vi o número do convênio, convênio, e passei para o deputado, para o secretário da Justiça, o doutor Luiz Souto Madureira. Passei para ele o número do convênio, e na terça-feira, isso na sexta, na quinta, liguei, na sexta ele retornou para mim, eu vi o número do convênio, na terça-feira ele me ligou. Pedro, já tem novidades aí para São Joaquim da Barra. Acabamos de liberar R$ 777 mil para o término das obras aí da delegacia. Então, é um trabalho, foi solicitado para mim, isso em menos de uma semana, sem estarmos lá, sem termos ido lá na secretaria, conseguimos aí a liberação desses R$ 777 mil, que São Joaquim da Barra vai se orgulhar, né, aquilo que estava enfeiando aqui o nosso centro da cidade, vai se orgulhar de ter aqui uma delegacia de primeiro mundo, que vai ficar muito bonito, com a fiscalização do doutor Piscinato e da Prefeitura, né, tenho certeza que São Joaquim estará de parabéns por ter conseguido mais essa obra, que está previsto também, juntamente com o nosso fórum, né, fazer a entrega aí em agosto, está programado para agosto, tá, a fazer a entrega e muito provavelmente com a presença do governador do estado de São Paulo, né, que é uma pessoa íntegra, uma pessoa que não tem medido esforço, é amigo, né, do nosso prefeito, que muito tem feito pela nossa cidade e é isso que a gente quer, né, uma gestão muito boa, uma gestão de sucesso, que nós queremos estar aqui em agosto, máximo começo de setembro, fazendo a entrega de mais essa obra, que vai ser referência para a nossa toda região.